A gente se conhece há uns dois anos e eu adotei ela para minha irmã mais nova. Eu tenho um orgulho imenso dela. Linda, simpática, generosa. Adoro a mãe de paixão. A gente se conhece há uns dois anos e eu adoro a mãe de paixão. A gente se conhece pelos meus objetivos e ver que sonhos nada são impossíveis, basta acreditarmos nele. Quebrar padrões, aceitar nosso próprio corpo e nosso jeito de ser. Meu principal objetivo é mostrar... Está caindo minha faixa. Calma, socorro. Meu principal objetivo no concurso é mostrar as belezas de nossa terra. A receptividade do nosso povo mostrando a nossa principal economia com os polos ilustrais. Mostrar que a beleza não é só física exterior. Que a beleza interior ela pode impactar muitas pessoas. O principal lema do nosso concurso é o beleza com o propósito. Fazer a diferença na vida de inúmeras pessoas. Para encerrar, gostaria de agradecer patrocinadores, familiares e amigos. Sem você, nada disso seria possível. Agradeço por terem acreditado e confiado em me incentivar. Agradeço por terem acreditado e confiado em meila.